Olá pessoal, eu sou a Viola Guimília e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que saiu no Fantástico. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, pois chegamos quase nos 500 inscritos e também eu queria pedir que nos ajude, continue nos ajudando, porque a meta agora é chegar nos menos inscritos e para que a gente possa continuar aí com vocês, com muito mais conteúdo, com muito mais sucesso, eu peço a ajuda aí de vocês, tá bom? Compartilhe com seus amigos, familiares e bora lá para o conteúdo. Então, primeiramente eu vou apresentar o projeto de trazer o mamute, depois quais são os objetivos desse projeto e por último o nosso debate, porque é muito importante para nós que gostamos de pesquisa os nossos debates. A empresa investiu, da engenharia genética, através de um engenheiro aí, empresa chamada Colossal. Eles têm um geneticista que mapeou todo o DNA do mamute, porque eles encontraram fósseis congelados, então ele já conseguiu mapear tudo. Porém, não tinha muito investimento nesse projeto, mas o dono da empresa Colossal gostou da ideia e resolveu investir. Então, saiu até no Fantástico. Agora, o porquê de trazer o mamute? Primeiramente, é para a evolução da pesquisa, que eles acreditam que nisso irá diminuir muitas consequências das espécies extintas. Outra, é para evitar o aquecimento global. O objetivo de trazer o mamute é fazer com que volte o ecossistema de 10 mil anos atrás, porque eles ajudavam a manter as gramíneas, a terra congelada. Na verdade, tinha gramíneas, como eles derrubavam árvores, eles fertilizavam o solo, e tinha as gramíneas que protegiam o gelo, não deixavam ele derreter. Então, eles acreditam que assim irá, trazendo essas espécies, irá diminuir o aquecimento global. Por quê? Com o calor, com o derretimento da geleira, eles acreditam que vai soltar tantos gases, mas tanto gases, que será terrível. Então, eles já estão se prevenindo para isso, né? E como será que eles querem fazer isso? Não será aquele mamute que a gente conhece nas histórias, porque eles querem fazer uma mistura ali de elefante asiático com o genoma, com os genes ali do mamute. Ou seja, seria um elefante asiático, bem peludo, para que pudesse aguentar o frio. Seria grande, eu acredito que seria grande. E bem gordo, assim, para que a gordura protegesse ele também do frio. E isso seria possível, porque como eles já têm todo o DNA do mamute, eles vão fazer um embrião já fertilizado com o DNA do mamute e com o DNA do elefante asiático. Nisso, eles utilizariam uma barriga de aluguel, que seria do elefante asiático, para que nascesse ali um mamute. Isso aconteceu há muito tempo atrás com a ovelha Dolly, em 1997, que eles fizeram uma clonagem. Então, eles querem fazer isso novamente. Ou fazer através de uma placenta artificial. Essa placenta artificial é uma coisa muito marcante para a nossa história. Pois, se desse certo, até os nossos bebês da nossa espécie, que nascem ali com 4 a 5 meses, seriam salvos através dessa placenta artificial. Agora, a nossa debate. Se isso for possível, que vai ser daqui a alguns anos para frente, se a gente chegar a isso, porque tem muitos obstáculos pela frente, vocês acham que seria mais benéfico ou maléfico? Porque quando você insere uma espécie já extinta há muito tempo atrás, ele vai mudar o ecossistema, ele pode interferir nas outras espécies viventes, ele pode não se adaptar, mudar a forma da vida deles, mas também tem a parte benéfica, que seria, nossa, a gente conseguiu trazer uma espécie há 10 mil anos atrás, a gente conseguiu inovar, renovar o ecossistema, a gente conseguiu fazer uma coisa boa, a gente não pode ter medo da ciência, porque é a ciência que já faz a gente ter a cura de muitas doenças, como antibiótico, a vacina, se não tivesse alguém ousado para experimentar, se tivesse medo, a gente não teria isso hoje em dia. Então, para que a ciência possa evoluir, não pode ter medo. Mas é isso aí, pessoal, deixe ali seus comentários, é uma coisa que, é um debate aberto, porque é muita coisa em jogo, mas é uma notícia bem interessante. Estamos aí em 2021, já pensando nessa evolução aí da genética. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e deixe seus comentários lá, que eu vou ficar aguardando, e também compartilhe. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.